Nesta sexta-feira em ação do Maio Amarelo, a conscientização hoje foi a favor das faixas de pedestres. Muitos condutores não respeitam a sinalização e os pedestres sofrem para atravessar. O superintendente da CETOP, Smith Neto, lembra que além da falta de educação e de respeito, não respeitar a faixa de pedestres é também uma infração de trânsito. Não dá passagem a pedestre, é infração de trânsito e multa. E tem uma suspensão do direito de giro do condutor. Nós temos o entendimento que o pedestre é prioridade na circulação e na mobilidade. Nós não podemos esquecer que mesmo a gente pedalando, usando a bicicleta, conduzindo uma moto ou um veículo, a partir do momento que nós deixamos o veículo e seguimos a calçada, a nossa residência, nós somos pedestres. Então, esse conceito deveria ser natural, gerar simpatia com o pedestre. Alguns pedestres chegam a relatar situações de acidente ao atravessar na faixa de pedestres. Seu Filemon contou a nossa equipe que quase foi vítima de um atropelo ao tentar atravessar na faixa. Eu estava já na faixa, naquela faixa alta, estava indo ali em cima e uma criatura vinha com o veículo e acelerou, não sei se o pé escorregou, qual a desculpa que ela iria dar se me atropelasse. Mas que o motorista tem que ter mais respeito com a faixa. E a situação deixa muitos cidadãos chateados, como é o caso de Dona Edileuza, que passou alguns minutos tentando atravessar a pista. A maioria das pessoas não tem educação. Vê a pessoa na faixa de pedestres querendo passar e não dá oportunidade. A gente às vezes tem que ser grosso, tem que se jogar na frente do carro, fazer sinal, pedir até pelo amor de Deus para atravessar, porque é um absurdo. É isso que eu acho, acho que o ser humano deveria ter mais educação. Os seus direitos começam quando os meus terminam, não é isso? Respeitar, claro. E o idoso ali, o senhor, independente de idoso, de jovem, está na faixa, está cumprindo as regras do trânsito, tem que parar, mas as pessoas não sabem disso. Além dos condutores, muitas vezes os pedestres são os responsáveis pelos acidentes, uma vez que atravessam em locais inapropriados, muitas vezes até mesmo debaixo das passarelas, colocando em risco suas próprias vidas. A parte técnica trabalha muito bem e quando um analista nosso técnico define que naquela rua, ou naquela rodovia, nós precisamos colocar uma passarela que é mais segura, pois transeuntes os pedestres, que assim o faça a sociedade. Infelizmente, algumas pessoas, uma minoria, não respeita os equipamentos, que são as passarelas, e atravessam embaixo da passarela. Então, nós tivemos, do início do ano até a data de hoje, segunda quinzena de maio, nós tivemos três acidentes com vítimas fatais, e uma das vítimas realmente atravessou embaixo de uma passarela. Então, isso é inadmissível para o ser humano, a capacidade de raciocínio, e nós da comunidade. E a desculpa é sempre a mesma. Porque é mais rápido, mas é errado, está errado, está errado. É perigoso. É perigoso, é muito perigoso. Está errado.